Essas informações é só no privado, gente. Manda o contato que eu chamo. Oi, Jesus. Eu falei que essas informações é no WhatsApp. E que quem quiser é só mandar o número. Nossa, gente, eu tô com... Gente, quem quiser me chama no privado e manda o número que eu chamo. Eu já falei isso dez vezes. Eu falo grego. Eu falo grego. Eu falo grego. Eu falo grego. Oi, ministro. Gente, eu tô com uma puta dor de cabeça de um ponto. Vocês não têm noção. Me responde lá no que eu te pedi hoje. Tá menos estressado, vou. Obrigada, Jairo. Tive que recorrer à live porque o senhor não me responde, né? Mas eu tô com muita dor de cabeça, gente. Se você quiser o contato, vê lá e me responde. Peraí que eu vou te mandar um mensagem lá. Engraçadinho. Olha lá o que eu mandei agora. Gente, eu tô até inchando, olha só. Gente, eu tô muito vermelhada. Eu acho incrível que o ministro, ele me fala setenta e cinco coisas. Menos responder o que eu pergunto pra ele. Gente, eu tô tendo um vermelho amanhã só. Loucura, né? Gente, eu acho que vai me atacar sem ziti. Porque eu tô com dor bem aqui, ó. Minha minha sina, gente, quando ataca, a dor que eu sinto é assim. Bem aqui, assim. Ai, gente, sério. O ministro me responde, pelo amor de Deus, que eu quero fechar essa leite. Várias de cada uma de um sem braço. Cadê ele? Tá, querido? Estressado, eu também tô. Tá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.